E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ganocha e galera vamos continuar aqui com a nossa série do Tomb Raid. E eu agradeço a você que se inscreveu no meu canal por esses últimos vídeos aí e aos que já estavam inscritos há mais tempo também, beleza? E vamos continuar. Espero que vocês estejam gostando dessa série galera, pois é a nossa primeira série do canal, né? É essa e a do Cavaleiro do Zodico lá que a gente também falta finalizar ela. Se você estiver gostando, deixe seu like aí e comente também, beleza? E vamos, né? Dá pra descer por aqui e dá pra subir por ali também. Ah, vamos por aqui mesmo. Vamos aqui por cima. Lembrando a vocês galera, que essa série já está quase no final já. Já está perto da gente finalizar ela. Da hora esse rio aqui, ó. A cachoeira. Nossa. O gráfico é bom. Olha o inimigo ali. Vamos eliminar logo ele. Não é não, é o amigo dela. Achei que era um inimigo. Você está horrível. Horrível, mas feliz. Eu estava certa, Jonah. Meu pai estava certo. A fonte divina existe. Queria que ele estivesse aqui pra ver isso. Ele ficaria bem orgulhoso. Sofia me contou o que fez pelo povo dela. Lara, que bom ver você, Sofia. Jacob está esperando por você no observatório. Olha só. Você está capaz de ver isso. Deixa eu. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você realmente o encontrou. Os fundadores de Kitege eram... artesões habilidosos. Eles usavam este lugar... pra ver o Atlas. Ali. Jona, teste aquelas correntes. Certo. Incrível. Eles devem ter usado isso... pra planejar a construção da cidade. Como se fossem plantas antigas. Exatamente. Tudo irradia deste ponto. Isso coloca o centro da cidade... debaixo do lago. Mas... tem alguma coisa errada. A Catedral... onde eu achei o Atlas... tá do lado errado do mapa. Continue girando. Pare! É isso. Kitege... não está sob o lago. Está sob a geleira. A fonte divina deve estar lá. Como pretende atravessar todo aquele gelo? Espera. Esse caminho aqui leva pra dentro da cidade. A Catedral fica ali. E a torre do outro lado. Isso significa que a entrada pra Kitege deve estar... aqui. A entrada pra Kitege... fica aqui. Você sabia. é ela! Matem ela! Lara! Pegue a minha mão! Lara! Não vem atrás de mim! John, não! 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 Lara... Não. Não! Não temos muito tempo. Não vai demorar pra Trindade descobrir o paradeiro da fonte. Mas... eu preciso ir atrás do John. mesmo que signifique desistir da verdade que você veio encontrar aqui. Ele arriscou a própria vida pra vir aqui comigo. Eu já quase perdi uma vez. De novo, não. Então vá. Faça o que precisa fazer. É galera, agora a coisa vai ficar bem séria. Mas bem da hora essa série, hein? Que história que tem! Se o Jonah estiver vivo, eles devem tê-lo prendido no velho gulag soviético. Eu não queria voltar àquele lugar horrível nunca mais, mas não posso deixá-lo nas mãos da Trindade. Não! Não! Jauna! Aguinte firme! Sofia! Você está aí? Lara! Você está bem? Sim. Eu estou na antiga usina de cobre, de frente para o Gulag. Estou prestes a ir atrás do Jonah. Eu conheço esse lugar. Nós escondemos algumas armas aí quando fomos atacados pela Trindade no passado. Elas podem ser úteis. Obrigada, Sofia. Vejo você quando sair. É, galera. Então vamos dar uma melhorada aqui nos nossos equipamentos, aí a gente continua. Mas se eles pensam que ele sabe alguma coisa, tem uma boa chance de que sejam mantendo ele vivo. Só espero que o Jonah consiga aguentar até eu chegar. Eu tenho que resgatá-lo. Não vou deixá-lo morrer aqui. Aguenta firme, Jonah. Eu vou te encontrar. E aí Vamos lá. Não dá pra melhorar mais nada, então vamos continuar. Lembrando a vocês que eu tô jogando e gravando, galera. Depois da avalanche, eu ouvi uma pequena transmissão, um breve eco. Mas tenho certeza de que era a sua voz. Eu sei que ouvi. Eu sei que sobreviveu. Pelo menos a avalanche. Não ouvi mais nada desde então, mas vou continuar tentando. Eu sei que me disse pra ir embora e ir pra um lugar seguro. Mas acha mesmo que eu te deixaria aqui? Acho que você deveria me conhecer bem o suficiente pra saber que eu não faria isso. É, galera. Então, galera. Como eu tava falando, eu tô jogando e gravando. Então não tem como eu comentar o que vai acontecer. Porque eu tô jogando e gravando ao mesmo tempo. Aí não dá. Mas vamos continuar. Vamos lá. 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 Vamos lá.